Por que meu galo de Campina não açoita na madrugada? Mas quando o dia clareia, madrugada você sabe, é a barra quebrando, aqui no Nordeste é a barra quebrando, dia clareando, momento em que os pardais começam a cantar nos pés de árvore na frente da casa. Então por que o galo de Campina, tem galo de Campina que não canta na madrugada? Mas quando o dia amanhece, está claro, ele começa a cantar. Por que, hein gente? Você sabe? Se você não sabe, fica nesse vídeo até o final e vou te passar o que pode estar acontecendo com o teu galo de Campina. Se você não sabe, eu convido a ficar nesse vídeo até o final. Eu garanto, meu amigo, que o teu galo de Campina, se você colocar em prática, vai passar a cantar no amanhecer do dia. Vamos embora? Se não está inscrito, se inscreve aí no canal, nos dá uma força. Deixa aquele joia para nós. Se não gostar do vídeo, você vai deixar desse like. Comenta nesse vídeo sobre teu galo de Campina ou azulão e a gente vai responder aqui desta forma, viu? Vamos lá. Por que é que o galo de Campina passa o dia cantando, amanhece ele canta, mas na barra quebrando, alvorada, madrugadinha, não quer cantar. Por quê? Primeira coisa que você precisa entender sobre o teu galo de Campina. Teu galo de Campina é um galo de Campina de disputa. Você sabia que galos de Campina, lá no mato, eles ficam empareados com o seu vizinho? Sabia não? Você fica sabendo. Eles trocam açoite com o vizinho. Tem um galo de Campina aqui, 50 metros tem outro, mais 50 metros tem outro. Eles ficam trocando o canto. Na cidade, é a mesma coisa. Preste atenção no que é que eu vou falar aqui. Já repeti várias vezes em outros vídeos. Na criação de galo de Campina, quando está criando dois, três, quatro, ou mais galo de Campina, sempre tem um puxador. Vá prestando atenção aí. Não sai desse vídeo não, que eu vou te ajudar. Sempre tem um puxador. O que é que é isso, Rosnaldo? É aquele galo que insulta, é o galo que tem coragem, é o galo que não tem medo, é o galo que vai para cima, é o galo que começa cedinho. Igual aqui, você está escutando. Você é rejeitado. Eles começam a treinar as notas, sem que completem o açoite. Agora é o cardeal. Eles começam jogam a nota para cá, jogam a nota para lá, sem completar o açoite. Esses galos, eles costumam ser o puxador. É aquele galo que acorda mais cedo, ok? E começa a insultar. Ele escuta os pardais, às vezes escuta outros galos do vizinho, às vezes escuta outro galo de outra região, e vai soltando o canto. O que é que pode estar acontecendo com esse tipo de galo de campina nessa situação? Preste atenção no que é que eu estou falando. Cada caso é um caso. Ok? Cada caso é um caso. Não vem aqui comentar, não, mas o meu não canta. Galera, se o teu galo é arisco, e não está cantando nem bem ainda de dia, quanto mais cedinho. Ok? Galos de campina, quando cantam na madrugada, na alvorada, no amanhecer do dia, é porque eles sentem plena confiança. Eles estão convictos de que aquela morada é dele. Estão convictos. Galo de campina, para açoitar de madrugada, eles têm que se sentir no território. Lá no mato, o galo de campina, que mora, um exemplo, digamos que aqui atrás dessa parede seja um pé de árvore. O dia está amanhecendo, escurinho, a barra quebrando. Ele não vai sair daqui para cantar lá no outro lado. Ele vai ter que cantar aqui. Então eles cantam demarcando, eles cantam disputando, eles cantam dando sinal para outro galo que ali tem dono. Eles cantam, o dia vem amanhecendo e ele bate no peito. Quem manda aqui sou eu! É mais ou menos isso, galera. Tem galo de campina que precisa, eu não sei se é o teu caso, que precisa de um insulto, que precisa de um puxador. Isso acontece quando os galos são muito acomodados. Aqui em casa eu tinha o flauta como puxador, mas ele não é mais, ele perdeu essa vaga para o cardeal. Ó, o cardeal. Rejeitado, estava insultando ele, ele não quer perder a pose de puxador. Então o puxador aqui é o cardeal. graças a Deus por isso. É o cardeal. O flauta perdeu essa patente. O flauta perdeu essa patente. Outra coisa que pode estar acontecendo aí na tua casa, observa se está entrando claridade quando o dia vai amanhecendo para o ambiente. Um amigo meu uma vez falou, disse, Rosnaldo, meu galo de campina não canta no amanhecer do dia. Mas ele cantava lá na casa do cara. Ele disse, mas ele cantava bem lá na casa do cara. Aí eu perguntei, qual é o ambiente que esse galo de campina está vivendo? Ele mandou o vídeo para mim em uma cozinha fechada, forrada. Eu te pergunto, dá oito horas e ainda está escuro lá. Então o galo ele fica areado no horário, mas ele tem a percepção que o dia clareou, porque ele começa a ouvir outras aves. Então ele tem uma percepção que o dia está claro. Lá fora ele tem essa percepção, mas para ele está escuro, então ele fica quieto. Lembra que no início do canal, eu convido você lá nos primeiros vídeos do canal. Vai rolando, você vai encontrar. Aqui em casa eu estou abrindo o PVC. Vocês viram, tem um vídeo aí que eu estou em cima de casa. Quem acompanha o canal desde o início, tem um vídeo que eu estou em cima de casa cortando o PVC, desmontei uma lâmpada, deixei só o vrido da lâmpada para entrar claridade. Coloquei uma telha transparente no telhado para jogar luz no quadrado que eu fiz do PVC para jogar luz para dentro para eles não ficarem areados. Essa janelinha que eu coloquei aqui, eu vou mostrar para vocês, essa janelinha aqui, ela deixava o cardeal areado, eu tive que fazer isso aí para o dia, foi amanhecendo, o passarinho perceber que o dia está amanhecendo e começar a cantar. Esse pode ser um problema, falta de um puxador, falta de luminosidade natural, natural, não é luz que você acende da lâmpada, luminosidade natural, claridade, pode ser esses dois fatores. E o terceiro fator pode ser um galo que está precisando de uma pareia, ele pode estar precisando de uma disputa, não somente para alguém que puxe, mas uma disputa de verdade, ok? Uma disputa de verdade. Se você está criando só um galo de campina, eu vou passar a solução aqui para você, você vai fazer todos os dias e vai dar certo. Grava o seu galo de campina cantando de açoite na sua casa. A barra quebrando, solte o vídeo da gravação bem baixinho. Só dá certo fazer isso se for o próprio canto do campina. Por que, Rosinaldo? Porque é o canto patriarcal. Pássaros não têm medo do canto patriarcal, eles entendem que é o canto da região, então entre si eles se respeitam. Não pode fazer isso com outra cantoria de outro galo, porque ele pode esfriar, já que ele não está cantando cedinho. Essa cantoria vai estimular o teu galo de campina a cantar cedinho. Faça esse teste, depois volta aqui no canal. Agora faça isso todos os dias, não é você fazer hoje, amanhã ele cantar. Tenha paciência, tá certo? Repita sempre os atos que são bons, vai dar certo. Gostou, deixa um like para nós. Se não gostou, deixa deslike. Forte abraço, não esquece de comentar, compartilha, grupo do WhatsApp. Valeu! Tchau! Tchau!